Só que aí eu teria que entrar na parte genética e na parte epigenética também. Também é bem grande. Ah, é queda de cabelo. Maria da Conceição, queda de cabelo está relacionado a problema hormonal, principalmente na mulher. A mulher, quando tem três hormônios, que são os três hormônios mais importantes da mulher, que é a progesterona, o estradiol e a testosterona. Quando você tem cinco quadros, tem quadro que você está com a progesterona alta, o estradiol de baixo, tem quadro que você está com o estradiol alto e a progesterona baixa, e tem quadros que você pode, simultaneamente, você está com a testosterona alta ou a testosterona baixa. Geralmente, quando você tem progesterona, progesterona baixa, estradiol de alto e testosterona alto, você tem um quadro de ovário policístico, pelos nessa região facial aqui, é quando a testosterona está mais elevada do que a progesterona. Quando você tem esse quadro aqui, você geralmente tem uma queda de cabelo sim. Cabelo fraco, queda de cabelo, problema hormonal. Deve fazer exame para avaliar esses três hormônios. Progesterona, estradiol e testosterona. E ambos devem ser medidos na saliva, não devem ser medidos no sangue. Na saliva é a única forma de você medir ela de uma forma livre, sem ser calculado, de uma forma real. Procure laboratórios que tem para poder ver o hormônio na saliva de uma maneira mais real. E o uso também não é a reposição, é a modulação hormonal. Você tem que fazer a modulação e não a reposição, caso seja necessário. E modular, você faz uso de maneira transdérmica, através da pele, é um creme que você passa. E de um tipo de hormônio chamado isomolecular, um tipo de hormônio biidêntico. Você cuidando da parte hormonal, seu cabelo para de cair. No homem também, no homem já é diferente. Quando a testosterona está de baixo, sobe o DHT. E esse DHT aí, para compensar a testosterona abaixo, também faz o cabelo cair. E no caso do homem, você pode passar óleo de coco extravirgem no cabelo também. Você acessa a queda de cabelo. Conjuntamente também com a modulação hormonal no homem, no caso, testosterona. Vai, Leandro, reduziu o estrogênio em homens. Na verdade, para a gente consumir plásticos aquecidos. Você, por exemplo, pega um cafezinho, você coloca num recipiente de plástico. Aquele café quente faz com que aquele plástico libere o xenoestrógeno. O xeno vem do grego, seria o que vem de fora, o estrogênio de fora. O xeno é o que vem de fora. Esse estrogênio, tanto na mulher, tanto no homem, prejudica. No caso do homem, acaba entupindo os receptores hormonais do homem, gerando um acesso de estrogênio. Aí você tem que entrar com ideia para poder desobstruir esse estrogênio e também entrar com a modulação hormonal. Em muitos casos, tem que ver se também não tem exaustão adrenal na condição de cortisol também. Tá bom, galera? Fala sobre hormônio bioidêntico. Tá, Ivone, o que acontece? Quando a gente fala hormônio bioidêntico ou isomolecular, é o seguinte. Com a de vindo da indústria farmacêutica, algumas regras foram se estipuladas, né? Principalmente a partir de 1930 para cá. Principalmente a partir de 1930 para cá. Então, por exemplo, uma das regras da indústria farmacêutica, eu estou falando da farmacologia, é o seguinte. Quando você chega, toda substância química tem uma identidade em si só. Você tem, por exemplo, água, H2O. Você tem um peróxido de hidrogênio, H2O2. Então, toda substância química tem sua identidade química. Então, se você tirar do sangue, você vai ver o hormônio testosterona na sua identidade química. Só que, para a indústria farmacêutica, não se pode vender nada que já existe na natureza. Para você vender, você tem que provar que aquilo ali não existe na natureza. Que é seu, que é a patente. Aí você criou. Porque senão você está copiando. Então, o que fazem? É que eu não tenho um recurso aqui para mostrar para vocês. Mas se você pegar uma identidade química, uma identidade gráfica. Geralmente, na ponta, você tem o que a gente chama de radical. Que é geralmente o que é alterado. Então, por exemplo, você pega uma progesterona. E aí você muda um radical. Agora, pela mudança desse radical, isso não existe na natureza. Eu posso patentear. E agora eu vou chamar isso de medroxido de progesterona ou progestágeno. Que é uma substância muito parecida com a substância que tem no teu corpo, mas não é igual. Que é de forma sintética. E por ser paralelo ao nosso corpo, acaba prejudicando. Então, eu quero que vocês entendam que antes de não existir o bioidêntico, já existia esse o bioidêntico. E é feito por Deus, pela natureza. Então, o hormônio bioidêntico, quando a gente fala hormônio bioidêntico, é o hormônio idêntico ao que tem no seu corpo. Por isso que você não vai em uma farmácia e vai comprar isso. Por isso que todo hormônio bioidêntico é feito em uma farmácia de manipulação. Onde não se tem compromisso com patente. Por exemplo, na farmácia de manipulação, você vai pegar vitamina B12, vitamina A e hormônios também bioidênticos. Se você, por exemplo, pega uma, no caso da mulher, uma progesterona que não é bioidêntico, é um medróxido de progesterona. No caso de um nome bem popular que é a Deprovera. Aquele hormônio não vai encaixar direito nos receptores e vai causar uma série de problemas para a mulher. Tanto é que a mulher, muitas mulheres param de menstruar, cabelo cai, mudança de humor, entendeu? Então aquele negócio gera uma série de efeitos colaterais. Agora, quando você modula, o bioidêntico quer modular, gente. Se você tem um copo de 200ml e agora esse copo dá 150ml, eu vou colocar mais 50ml para ter os 200ml. Isso é que é modular, isso é que é bonito. Você vai dar uma coisa que já tem no teu corpo apenas para complementar aquilo que você está faltando. Não é um exagero, nem algo demais, entendeu? Então o bioidêntico, respondendo a pergunta de maneira mais simples, seria um hormônio idêntico ao que tem no seu corpo. Tá bom? Esse é respondendo a pergunta da Ivone Augusta. Maria da Conceição Lopes de Souza, ponto H, é remédio, Lumena Coelho, ginecomastia. Ai, ginecomastia, ginecomastia também é interessante também. Problema psicológico, estresse, depressão, algo relacionado a esse assunto. Hoje dá uma grande associação com relação aos químicos da vida social. É, a questão psicológica é muito ampla, tá? É bem ampla. Você tem que ver qual é a origem. Você tem que entender o caso da pessoa caso a caso para saber qual é a origem daquilo. Se você pega uma cachoeira, né, ela tem o início de onde está vindo a água. Só que se você estiver aqui embaixo, você está vendo só aqui. Só que a água começou lá atrás. Então, no caso de, em vários casos, principalmente problema psicológico, você tem que avaliar a pessoa para saber qual é a origem daquele problema. Seja síndrome do pânico, estresse, depressão. Enfim, tem vários motivos, tá? E o hormônio está incluído nisso também. Ácido hilárico também é um tema muito grande também para falar, Ivano Augusto. Deixa para a próxima. E aí, pessoal, vocês estão gostando do assunto? Deixa eu ver aqui, ver se tem mais gente aqui falando. Cefaleia, dor de cabeça, também é um assunto genérico também. Várias coisas podem causar cefaleia. Mas uma dica bem bacana para você que está com cefaleia, independente da sua origem, que a cefaleia pode vir desde um estresse a um tumor da cabeça, por exemplo. Então, é um assunto amplo para caramba também, tá? Várias coisas podem causar cefaleia. Hipertensão, estresse, símbolo do pânico, câncer, exaustão adrenal, problemas de hormônios, enfim. A lista vai grande. Tem que avaliar de onde está vindo a cefaleia. Mas uma dica simples, quase que você tenha sofrendo de cefaleia, você não fazer o uso de analgésico, que isso te prejudica, né? O analgésico, ele corta a voltagem que o teu corpo dá para poder se regenerar. Para quem não sabe, tá, gente? O corpo se regenera através de tensão elétrica. Se você der um corte aqui, você tem de 1.8 a 1.5 milivolt para poder fazer essa regeneração. Quando você toma um anti-inflamatório ou analgésico, você impede isso aí. E aí você não regenera bem. Às vezes você fica com uma marca de corte aí pelo resto da vida por causa disso, tá bom? Então uma dica para quem tem cefaleia é colocar os pés no chão, pé na terra, né? O pé na terra é ótimo para isso. O melhor antioxidante que tem é a terra, mas aí terra mesmo, a natureza. Você vai ver que você colocar o pé na terra, tomar um banho bem prolongado também é muito bom. Fazer o uso também de cloreto de magnésio também ajuda pra caramba. É um ótimo relaxante. Eu enxaqueca genética. É, Lumena, deixa eu te falar. Ninguém é refém da sua genética, tá? Desde 2006, como se descobriu o gene humano, hoje, muito mais eficaz e muito mais importante do que a sua genética é a sua epigenética. Tá bom? Então a genética não manda em você. Quem manda em você, na verdade, é a epigenética, tá? Se na sua família, sua avó teve câncer, sua mãe teve câncer, você tem uma predisposição genética, é fato. Mas o fato de quem vai determinar se você vai ter o câncer ou não vai ser a epigenética. E quem modula a epigenética é a sua alimentação. Tá bom? Hiperhidrose. Boa noite, Thiago. Cassita Camos, boa noite. Boa noite, Silmano. Pessoal que tá assistindo agora, não esquece de se inscrever no meu novo canal aqui, ó. Tá o link na descrição. Link tá aqui na descrição. Tem 19 pessoas aí assistindo, gente. Por favor, me dá essa força aí. Pra quem puder se inscrever no canal. Não perca a oportunidade. Vou só falar de assunto de saúde, Henrique. Assunto bacana. E vou falar de uma forma diferente do que você tá acostumado no YouTube. Eu sei que tem muita informação no YouTube. Mas o que eu vou falar é diferente. Vocês podem ter certeza. Que eu vou aprofundar bem no assunto. Vou falar de coisas que a grande maioria das pessoas não falam a respeito de determinado assunto. Halitose. É, aí tá meio assunto complicado também, amplo também. Aquele assunto mais simples pra poder falar. Pra não entrar muito no... Aí, Werling. Resumindo. Você tem que ver se tem um problema estomacal. Que geralmente tem, tá? Geralmente você tem uma... A cloridria. Que é uma deficiência de ácido clorídrico. Tá, Werling? Nesse caso aí. Tá? Pra quem não sabe se você tem deficiência de ácido clorídrico ou não. Você pega... Você pega... É... Pega água com bicarbonato. Você toma água com bicarbonato de manhã, em jejum. E você tem que arrotar em menos de um minuto. Um minuto e meio. Se isso não acontecer, você tem a cloridria. Deficiência de ácido clorídrico. Tá bom? Poucas pessoas pensam que tem excesso de ácido, mas tem deficiência de ácido clorídrico. Mas não dá pra entrar nesse assunto. É complexo. Boa noite. Cheguei atrasado. Esse é o novo canal. Não, não. Na verdade, esse ainda é o Thiago Lino. Que se eu só tô apresentando a vocês, o novo canal. Tá? Baduno Modular. Tá aqui o link na descrição. Tá bom? É... Se inscreve aqui no meu canal. Tá? O link tá aqui na descrição. Vê, Thiago. Pode falar sobre miomas e endometriose. Um assunto difícil de falar. Complexo. Mas vou te dar a dica. Tá? Miomas e endometriose. Tanto... Tanto... Existe uma... Existe um padrão. Toda pessoa que tem endometriose... Pra quem não sabe, o endometriose é quando o endométrio sai fora do seu lugar. Aí ele começa a empurrar vasos e começa a ter sangramento. Tá? Basicamente. Eu não vou explicar os detalhes aqui. Mas eu vou dar uma dica. Toda mulher... Toda mulher que tem endometriose tem deficiência de iodo. Tá? E quando eu digo iodo... É iodeto de potássio mais iodo resublimado. Tá bom? Então toda mulher que tem endometriose... Que tem miomas... Tá? Todas elas têm deficiência de iodo. Tá? E quando eu falo iodo, solução de iogol a 5%. Iodeto de potássio mais iodo resublimado. Qualquer mulher que tem esse tipo de problema pode fazer uso de iodo que você vai... Ah, Thiago, só isso resolve o meu problema? Eu vou ficar curado no dia seguinte? Não. Não tô dizendo isso. Mas toda mulher tem deficiência de iodo que tem essa doença. Que é um sintoma. Tá? A endometriose, ela tem origem... Ela também tem origem hormonal. Que eu não vou entrar nesse detalhe. Mas... Principalmente iodo. Então você, mulher que tem esse problema... Corre atrás. Procura solução de iogol. E faz uso da solução de iogol. Que vai melhorar muito o seu quadro de saúde. No mínimo, pode até pausar a tua situação. Tá? Agora pra curar mesmo... Aí depende de uma séria avaliação. Você tem que avaliar se é mais viável você operar ou não operar. Se tem o problema hormonal. Que na maioria das vezes tem. Se não tem o hipotiroidismo. Que na maioria das vezes também tem. Tá? Então falando de uma maneira rápida. Pra não entrar muito em detalhes. É uma dica preciosíssima. É iodo. Solução de iogol a 5%. Tá bom? Gostaria de estudar. Auxílio da frequência... Frequência do cobre na inteligência. Então, Ricardo Ferreira. A frequência do cobre. Ela não é voltada especificamente pra inteligência. Tá? Eu tenho uma outra frequência aqui. Também acho que eu nunca falei disso. Mas eu tenho uma outra frequência. Que é a frequência de oxigênio. Essa frequência sim pode melhorar muito a sua capacidade intelectual. Ela é fortíssima na questão de saúde. Pra quem não sabe. O oxigênio é um ótimo pra saúde. Tá? E pra questão cerebral também. Questão de inteligência. A frequência do oxigênio também é bem interessante. Tá? Caso você tenha interesse em adquirir a frequência do oxigênio. É o mesmo link da frequência do cobre. Tá? Você vai fazer... Ela faz uma doação lá no valor de 15 reais. Eu te envio a frequência do oxigênio. E te explico como é que faz. Tá? Ou você pode procurar também ou diretamente no... No... No WhatsApp. Tá bom? Meu WhatsApp aqui é... É... 980519411. Tá bom? A galera aí já tá acostumada. Já sabe o meu WhatsApp. Sabe tudo. Pode entrar em contato comigo que eu faço o envio pra você. Tá bom? Eu mesmo faço estudo. Né? Estudo diariamente. Quase todo dia eu estudo a respeito de medicina e vários outros assuntos. Eu uso a frequência do oxigênio também. Ah, quando você entrar, tem um campo lá em Escrever-se. Aí você clica lá em Escrever. Namastê. Maria Cristina. Namastê. Boa noite. Por favor. Fala sobre formigamento nos pés. Nas mãos. Já faz vários. E não... E não deu nada. Detalhes. Os pés... É... Ficou muito vermelho e sem diagnóstico. De... É... Neuropatia periférica. Ô... Maria. Dica preciosa pra você. Dica preciosa pra você. Fazer o uso de vitamina C. Preciosíssima pra você. É... 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 Pega água em jejum. Pega o limão. Espreme na água e toma todo dia de manhã. Isso aí vai te ajudar. Tá bom? Faz uso também de potássio também. Isso aí eu acho que você encontra na farmácia também. Gostaria de saber sobre glândulos inflamados. Já fiz vários exames. Ô Simone. Isso aí é fácil. Tá? Isso aí quer dizer. Primeiro é uma deficiência de uodo. Tá? E segundo é o seguinte. É... As nossas gândulas em geral. Ela tem uma tendência a colar. Nossa alta quantidade de bactérias e agentes patógenos. Você tá inflamado. Você tem que tratar o seu quadro inflamatório. Tá? Quando eu digo quadro inflamatório. É um ambiente propício pra produção e proliferação de bactérias e agentes patogênicos. Tá bom? O iodo é excelente pra isso também. Tá? Aí você tem que entrar com o iodo e com altas doses de vitamina D3. Tá? Em pouco tempo aí. Você fazendo os 60 dias. É... 60, 120 dias. Isso aí vai embora. Hérnia inguinal masculina. Tá, Lumena. A hérnia... A hérnia... Dependendo do tipo de hérnia. É melhor você fazer a operação. Tá bom? É bom você prevenir. Você não ter hérnia. Mas depois que você tem a hérnia é melhor você operar. Virose e criança. Ah, virose e criança. Isso é... Isso é... Ó. Virose e criança tem duas características. Primeiro. Quando a mãe não amamenta até dois anos. Tá? Deveria amamentar até dois anos pelo menos. E quando a mãe põe a criança pra dormir de luz acesa. Tá bom? Então, se você colocar a sua criança pra dormir de noite escuridão total. Você vai ver que isso aí vai embora. O tite e todos esses problemas. Já tô escrita. Obrigado, Céu. Pessoal, escreve no canal aí. Por favor. Ali, a descrição tá aqui. Vou falar só sobre saúde nesse canal. Não vou falar... Não vou fazer vídeo nesse canal Tiago Linus que eu tô fazendo hoje sobre saúde não. Tá, galera? Quem não tiver inscrito no canal aqui embaixo vai perder. O canal Tiago Linus vai continuar. Só que eu vou falar só sobre assunto de ressonância, mecânica quântica, reprogramação mental. Que vocês já gostam, já curtem, tá? Assunto de saúde não vai ser falado no canal Tiago Linus. Vai ser falado no Maduno Mandular. Tá aqui, ó. Link tá aqui na descrição. Não percam. Ah, o Arleano. Quem tem arma pode tomar iodo. Tem hipotiroidismo. Tem. Pode tomar iodo sim, tá? Mas quer ver uma dica muito simples pra quem tem arma? Gente, vocês vão rir agora. Aumenta a sua ingesta de água. Só aumentar a sua ingesta de água. Começa a beber bastante água. Faz uma hiper hidratação. Tá bom? Claro, né? Não é só isso, tá? É só uma dica. Tá? Só tô dando uma dica. Mas se você aumentar a sua ingesta de água, você vai ver que você vai melhorar e muito. Você vai ficar surpresa. Eu não vou limpar uma escurina. Virose em criança, já falei. Dormir em luz escura. Escuridão total. Liberação do oxigênio. Pris alumina. Eu quero. Pessoal, faz a doação lá que eu faço o envio, tá? Pessoal que já fez uso da frequência do cobre, sabe como é que o meu trabalho é sério. Eu faço o envio assim o mais rápido possível por e-mail e dou as instruções, tá? Pessoal, entra em contato comigo que eu faço a doação que eu faço o envio da frequência do cobre pra vocês. Sobre a frequência do oxigênio. Falo sobre o inspire e respirar. Obrigado. É, Cossita, eu não entendi a sua pergunta, tá? Escreve aqui de novo. Seja um pouco mais específica pra eu poder te ajudar. Labirintite. Labirintite é inflamação, tá? Quadro inflamatório, tá? Deve evitar fazer uso de pão, uso de açúcar, tá? Açúcar é muito ruim para brintite e catarata, tá? Faz uso de anti-inflamatório como ômega 3, tá? 3 mil miligramas. Dica, dica, fica a dica aí. Qual aumentar a imunidade? Bom, uma forma eficaz de aumentar a imunidade sem dar muito trabalho é você fazer uma receita chamada cebola, alho e mel. O alho tem uma substância chamada alicina. A alicina aumenta a quantidade de macróficos no teu corpo, tá? Então, é cebola, alho e mel, tá? 3 cabeças de alho, 5 cebolas e meio litro de mel, tá bom? Nada melhor do que 3 colheres ao dia. Uma de manhã, uma de tarde e outra de noite. A de tarde depois do almoço e a de noite depois da janta. Nada melhor do que aumentar a sua imunidade, tá? Você vai ver que em 15 dias a sua imunidade já vai aumentar muito, tá? Glândula do timo. A glândula do timo, você tem que parar de consumir flúor, né? O flúor tá na água, o flúor tá na sua parte de dente, o flúor ele calcifica o seu timo, tá? Pra quem não sabe, o timo, ele fica aqui, ó, o timo, tá? É uma glândula que ela faz a... Eu tive dificuldade de achar porque eu tô vendo o meu retorno aqui, ó, no vídeo. Aí eu tô olhando a mim mesmo, mas enfim. Pra quem não sabe, o nosso sistema imunológico, nossas células, elas são instruídas. Quando elas são produzidas, elas são produzidas que a gente chama naive. O que é naive? Elas são virgens, não sabem nada, não sabem quem é inimigo, quem não é. Quem faz o treinamento dela, tô dizendo, tô falando de uma forma bem simples, tá? De uma forma que todo mundo tá entendendo. É o timo, tá? E quando o timo, ele não tá trabalhando bem, você tem as doenças autoimunes, como esclerose múltipla, lúpus, enfim. Muitas vezes tem uma calcificação ali, uma calcificação por flúor. Você tem uma fluorose, tá? Por parte de dente e pela água, né? Na água, se não me engano, você tem de 3... Você tem em torno de 3 mil ppm de flúor, se não me engano, na água. Se não tiver equivocado aqui, me perdoe. E você precisa de muito menos do que isso, tá? Pra tua saúde. Ou disso, acaba tendo uma calcificação na questão do seu timo. Já estou inscrito. Obrigado, Sônia. Pessoal, escreve no canal aí. Link na descrição. Eu falo só auto-homioterapia. Sim, Lumen. A auto-homioterapia é muito bom pra levantar a imunidade. Mas mais forte do que a auto-homioterapia, a auto-ozono-homioterapia. Muito mais forte do que a auto-homioterapia. Mas sim, muito bom, tá? Fazer o uso aí de 5 ml aí a cada 5, a cada 7 dias. Melhor a cada 5 dias, tá? Muito precombinado pelo estudo do G.S. Siqueira, tá? Muito bom. Não foi só ele também, não. Mas ele foi um brasileiro. Aliás, a gente tem uma honra, tá? Criação da auto-homioterapia. Aliás, começou na França, mas quem desenvolveu foi um brasileiro. Tá bom? Orgulho nosso aí, Brasil. Auto-homioterapia. Excelente, excelente. Eu sou na espiritualidade. Tiago, já ouviu falar sobre auto-homioterapia? Sim, acabei de falar agora. A pessoa tirou a vesícula e agora toda vez que come já precisa ir ao banheiro. É uma jovem de 20 anos que pode ajudar. É, Simone, fazer uso de sais biliares bioidêntico. Joga no Google. Sais biliares bioidêntico. Vai tomar 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes da janta. Tá bom? Vai resolver esse problema aí. Posso usar a frequência do cobre e do oxigênio alternativamente? Pode. Sem problema nenhum, Sônia. Sem problema nenhum. O professor Luiz já falecido. Sim, morreu com 93 anos, se não me engano, o Lomeno. Tá? Viveu muito e muito bem, diga-se passagem. Maria Cristina, desde Carvalho, inscrita. Obrigado, Maria. Pessoal, pode mandar as perguntas aí. Aproveita a oportunidade. Pessoal que tá assistindo, 20 pessoas. Se inscreva no canal. Link na descrição. Tá aqui embaixo. Vou só falar sobre saúde. Quem estiver gostando do que eu tô falando aqui, do jeito que eu tô respondendo. Quem estiver gostando das dicas, se inscreve. Vai perder. Vou estar postando vídeo diariamente a respeito de saúde. Vou falar de vários assuntos interessantes. De uma forma simples e prática. Dá uma olhada aqui. Como evitar ressaca. Aí pode beber, né, Weyler? Beber demais. Mas, enfim, depois da ressaca, uma coisa muito boa é você aumentar a sua ingesta de água. Beber muita água. Fazendo uso de carvão ativado, tá? Carvão ativado de casca de cuco. Tá? Excelente pra quem tá em ressaca. Uma boa é não beber, né? Sobre epilepsia, por favor. É. Vamos lá. Outro assunto grande também, complexo. Mas, enfim, vou dar a dica de qualquer maneira. Quem tem epilepsia deve cortar... Deve cortar... Deve cortar o uso de glúten. Esquece. Toda origem de glúten deve cortar de vez na sua vida. Tá? Açúcar. Reduz o açúcar. Tá? Se der pra cortar, ótimo. Mas, se não der, é só reduzir. Tá? E procura o açúcar mais cavo, que é o menos pior. Tá? Pelo menos ele tem 80 minerais ali que vão te ajudar. Tá? Bom, falar do... Ah, outra coisa também. É cortar o óleo de soja, esses tipos de óleo. Só cozinhar com óleo de coco. Tá? Aí eu não digo nem a banha de porco. Tem que ser óleo de coco mesmo. Óleo de coco. Tá? É... E fazer o uso de ômega 3. Tá? Ômega 3 juntamente com ômega 6. Existe uma proporção de 2 pra 1. Você tem que ter... Aliás, de 3 pra 1, perdão. Você tem que ter 3 de ômega 3 pra 1 de ômega 6. Tá bom? Você vai cuidar dessa proporção. Fazer o uso de óleo de coco tanto tomando, 3 colheres de manhã, tarde e noite. Tanto cozinhando também, toda a sua refeição com óleo de coco. E fazer o uso de ômega 3 e com ômega 3 e ômega 6. Tá? Dê preferência pra fazer o uso de ômega 3 com... Que também tem o EPA e também tem o DHA, doxidoxanoico. Tá? É... E outra coisa. O ômega 3 testifica-se que ele é verdadeiro, tá? Como é que a gente sabe que o ômega 3 é verdadeiro? Você vai pegar a cápsula de ômega 3, você vai pegar ele e vai colocar no seu congelador. Colocou no seu congelador? Deixa lá durante 8 horas no seu congelador. Você vai pegar um palito de dente e vai tentar transpassar pela cápsula de ômega 3. Se não passar, é porque aquele ômega 3 é verdadeiro. Joga aqui no lixo. Agora, se passar, o ômega 3 é verdadeiro. Ah, Thiago, por que esse teste aí de verificar se o ômega 3 é verdadeiro ou não? Porque é o seguinte, o ômega 3, ele tá principalmente presente nos peixes de água profunda e gelada. Por quê? Uma foca que tá lá na Antártida, por exemplo, tá lá no Polo Norte ou no Polo Sul, em ambiente muito gelado, né? Ela tem sangue, que nem a gente. E o sangue, a partir da temperatura negativa, a 1 grau negativo, o sangue já congela. E o que faz a foca estar lá, menos 3, menos 10, menos 15, Sibéria, por exemplo, menos 20, menos 30 graus negativos, e o sangue dela não congela? É porque quando a foca mergulha, o corpo dela começa a produzir o ômega 3 para não congelar. Então, se o ômega 3 tem essa propriedade de não deixar congelar, eu vou saber se ele é verdadeiro ou não quando eu colocar no meu congelador, e aí eu vou ver. Porque se ele for verdadeiro, ele não pode congelar. O ômega 3, ele não congela. Agora, se ele congelar, ele já tá com a gente de forma oxidado. E isso aí você joga fora. Bom, fazendo o uso do ômega 3, do ômega 6 e do óleo de coco, tá? Você vai ver que isso vai melhorar muito. Se, se só com isso, não parar os surtos, tá? Claro, tem outras coisas por trás? Lógico, gente, é muito curto o tempo aqui para poder falar, né? Mas essa dica é valiosíssima para você, tá bom? Vamos lá. Ômega 3 só de peixe de água doce? Se não, Lumena, não temos... Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem peixe com quantidades que a gente precisa de ômega 3, tá? Tem que suplementar mesmo, tá bom? Isso aí, realmente, não tem. Fala a importância de inspirar e respirar. Inspirar e respirar. Eu não entendi direito a pergunta. Mas, enfim, acredito que ela deve ter falando a respeito de quando você vai fazer a meditação, de você inspirar, né? Fazer a respiração e inspiração. Enfim, quando você faz uma respiração profunda, o benefício que você tem é você melhorar a sua oxigenação no cérebro e diminuir os seus batimentos cardíacos. Por isso que toda reprogramação mental, pelo menos, deveria fazer uso de uma respiração em 3 e inspiração em 3. 3 em quê? 3 segundos, tá? Porque fazendo isso, você vai baixar seus batimentos cardíacos e, provavelmente, você deve entrar em alfa. Com isso, melhora muito a reprogramação mental. Até mesmo se você estiver no quadro hipertensivo, né? Estiver passando mal, tá estressado, você tá agitado, você pode fazer uma respiração que vai te ajudar em muito. Mas tem um outro tipo de respiração, que é uma respiração com uma hipóxiazinha, tá bom? Mas, enfim. Qual a diferença da vitamina D e vitamina D3? Vamos lá. Edvânia, quando a gente fala assim, vamos falar da vitamina B, B de bola, que é a mais conhecida, pra poder facilitar. Porque todo mundo conhece. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar do complexo B, de vitamina B1, B2, B6, B12, B15, B17. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos algumas dessas, já deve ter ouvido falar. Quando a gente fala assim, vitamina B, vitamina B, a gente tá... Toda vitamina B, B de bola, tá? Eu vou explicar a vitamina B pra vocês entenderem a vitamina D de dado, tá? Toda vitamina B de bola, ela tem um padrão na sua identidade química. O que que é o padrão? Ela é uma cobalamina. O que que é uma cobalamina? Um cobalto, mineral cobalto, junto com uma amina. Então, você tem a B12, uma cianocobalamina, uma metilcobalamina, uma ribofavina, tá? Então, se você tem a B, todas as outras características que mudam no radical, B1, B2, B12, B6, todas elas que mudam no radical, a gente chama de victâmeros. Então, quando você fala vitamina D, você tá falando de uma maneira genética. Quando você fala D3, você tá falando um victâmero em específico, tá? E no caso da D, nós temos dois tipos. A D2, que é o ergocociferol, e a D3, que é o colicociferol, tá? A D2 é vegetal e a D3 é animal, tá? A melhor vitamina que tem, o que o corpo precisa, excelente, é a D3, é o colicociferol, tá? É o 25-hidóxido-2-D3 ativado, tá? Colcitriol no sangue e ativado na célula colcitriol, tá bom? Muito importante. Porque, às vezes, você mede a vitamina D3 no sangue, o diol tá aumentado. Mas não quer dizer que a vitamina D3 tá realmente aumentada. Quem faz o diol virar triol, que é o 1,25-hidóxido-2-D3 ativado, é o fígado. Então, muitas vezes, também, se deixa enganar por causa disso, tá? Porque o fígado, também, às vezes, não tá fazendo a sua função. Então, você tem que avaliar isso aí, também. Deu a vitamina D3, subiu muito alto, vê se não tem algum problema no gins, tá bom? E tem uma série de outros fatores também. Aliás, a vitamina D3, nossa, tem assunto pra caramba, tá? Muito bom. A vitamina D3, eu faço uso todo dia, tá? Em altíssimas quantidades, há muitos anos, só tem benefício, tá? Aliás, se eu diria pra você, sobre o... Independente do que você tem. Se você é sadio, se você tem qualquer tipo de doença, qualquer doença. Qualquer doença, não importa o que você tenha. Uma das melhores coisas que você pode fazer pra sua saúde é fazer o uso de vitamina D3, tá bom? Só que é preciso que você entenda que não é só você pegar uma cápsula, Ah, calma aí, eu vi aqui na internet uma de 5 mil e ir tomar. Não é assim que funciona, gente. Infelizmente, essa informação tá muito detupada, tem muita bagunça nesse assunto aí. E ninguém entende nada com nada. Eu fico abismado quando eu vejo vídeo falando sobre vitamina D3 e falando um monte de besteira. E, às vezes, muitos médicos importantes falando besteira. Ou quando fala, tem uma visão reducionista, tá? Vou dar um exemplo só. Se você não saber fazer o uso da vitamina D3, que é magnífica, que é muito benéfica, etc, etc, etc. Se você não saber como fazer o uso direito, em 10 anos você pode ter uma válvula cardíaca calcificada e morrer de infarto. E a D3 é ótima. E é mesmo, não tô dizendo. Mas você tem que saber como fazer. Entendeu? Água não é ótimo. Todo mundo sabe que a água faz bem. Toma 6 galões de água de hoje pra amanhã pra você ver se não morre. Água demais. Mas entra num mar sem saber nadar como é que você morre afogado. Água demais. Entendeu, gente? A gente tem que saber entrar um pouquinho no assunto e poder... Não é bem assim, não. Ah, a vitamina D3 é muito bom. Eu vou sair tomando a torta é direita e tal. Não é assim, não. Tome cuidado. A vitamina D3 é excelente. Indico todo mundo fazer o uso, mas tem que saber o que tá fazendo. Sinusite, por favor. Sinusite. Bom, a sinusite, geralmente quem tem sinusite, que é uma origem alérgica, tá? Tem uma imunidade baixa, tem uma deficiência de vitamina B12, tem uma deficiência de vitamina D3 e provavelmente também tem um quadro de exaustão adrenal, tá bom? Então deve avaliar todas essas circunstâncias que eu tô falando. Se você cuidar de todas essas circunstâncias que eu tô falando, nunca mais você tem isso na tua vida, tá bom? Metabolismo lento, hipotiroidismo. Valeu, Thiago. Obrigado. A resposta é sobre inspiração e inspiração. É, depois eu posso entrar. O canal tá começando agora, o outro canal. Aliás, se inscreva agora, gente. 26 pessoas, por favor. Se inscreva no canal. Tá aqui, ó. Link na descrição. Tá bom? Vou ter tempo pra caramba pra falar. Vocês podem sugerir temas. Pode me mandar e-mail, me mandar um zap. Thiago, fala sobre aquele assunto, que aí eu vou falar com o vídeo com mais calma. Vou explicar, vou fazer várias lives falando sobre esse assunto, tá bom? Brasil, o médico não tem atenção com a vitamina D. Ih, o médico não sabe nada de vitamina D. Nem me fala. Boa noite. Quanto tempo depois de tomar o Igma 3 você vê o resultado para a depressão? É, tem que ver qual a origem da depressão, né, Fernando? Às vezes, muitas vezes, não é deficiente do Ômega 3. Às vezes, você tem uma cenfalite japônica, uma facílula hepática. É, hepática, mas daqui, é, exatamente. Às vezes, você tem um quadro desse também, tá? Aí você faz um escaldapé e, às vezes, tem um resultado. Tem que avaliar, tá? Agora, de qualquer maneira, você, independente do que seja, toda pessoa que fizer o uso do Ômega 3 vai se beneficiar, tá? Então, na dúvida, você toma, que vai te fazer bem. O raciocínio vai melhorar, enfim. Agora, se a deficiência for Ômega 3, em específico, se for essa situação de Ômega 3, tá? Geralmente, você vê o resultado em 30, 45 dias. Mas, é, uma outra, uma outra importância é a questão da proteína também, tá? Porque, gente, para formar dopamina, serotonina, os neurotransmissores em geral, o corpo precisa de proteína, precisa de aminoácidos, em específico, tá bom? Não adianta nada você ter uma alimentação pobre em proteína e achar que vai resolver problemas relacionados ao cérebro, tá bom? Que não vai. Divana, qual a importância da vitamina D3 no organismo? Vamos lá, daqui a pouco eu respondo isso aí, se der tempo. Fala sobre bronquite, por favor. Bronquite, ó, deficiência de vitamina D3, Josimar. Dá vitamina D3 aí, que isso aí some, rapidinho. Toda bronquite é deficiência de vitamina D3, tá? Agora, você tem que saber como tomar, quanto tomar, como tomar, horário, enfim. Meu pai toma vitamina D, D2, é, péssimo, péssimo, joga isso fora. D2 tem no leite também, não serve para nada. Toma osteoporose, tomar para osteoporose no femur, por favor. É, a osteoporose, melhor, melhor, receita para osteoporose aqui, receita de bolo. Boro, magnésio, cálcio, é, é, vitamina D3 e hormônio. No caso da mulher, progesterona, no caso do homem, testosterona. Ah, é, 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 cloridato de chondroitina também. Excesso de carrapatos. É, aí já, aí já é, já é, já é veterinário, né, velho. De forma correta. É, você deixa um, Edivano, como tomar vitamina D3 de forma correta, deixa, deixa para, para outro, para outro disso aí. Os joelhos meus dói, tem que avaliar o que que é. Geralmente é quadro de sarcopenia. Obrigado, beijo. Pessoal, inscreve no canal. Inscreve no canal, o link está aqui na, 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 na descrição. Quem quiser também me procurar para fazer consultoria, também eu faço consultoria também. Com, com, um, eu te agendo, posso fazer pelo Skype, posso fazer pelo, 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 pelo WhatsApp também. Eu vou colocar na agenda, faço uma hora de consultoria, tá bom? Claro que tem um valor a ser cobrado, você vai pagar a minha consulta, vai dizer o teu problema e eu vou te dizer como você faz para poder, para poder resolver o teu problema, tá bom? Só me procurar. Vitamina D3 e hormônio não manipular, Sônia, sem dúvida, sem dúvida. Não compra, não compra suplemento pronto, não. A minha é toda manipulada, tá? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. A minha é manipulada, ó. Minha é manipulada, eu não tomo suplemento pronto. Não entendi a proteína, perdão. Relacionado ao que, ô, Maria, que eu já não lembro, é que o, a, a, o chat aqui desceu, viu? Qual a parte sobre a proteína você não entendeu, Maria Cristina? Fala para mim, por favor. Tem coisa sobre metafísica, tem, o Josimar tem, é um assunto interessantíssimo também. Metafísica, bioenergética, é, também, também domino esse assunto também. Mas não vou falar aqui agora também. Excelente, coisa nova também. Tem muito, tem tudo a ver com, com, com mecânica quântica. Tem, aliás, o Josimar tem um, tem um vídeo aqui até no meu canal mesmo, esse canal Thiago Lino, que eu falo sobre, sobre, é, medicina quântica. Vai tocar um pouquinho sobre isso aí. O nome do cloridrato. Cloridrato, é, 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 ai meu Deus, é. É, como aí, esqueci agora, é, eu tô confundindo com cloridrato de betaína. Não é cloridrato de betaína, não, é, tá falando para os ossos, né, é, esqueci agora. Daqui a pouco eu lembro, gente. Cloridrato de chondroitina, lembrei, cloridrato de chondroitina, chondroitina. Rafael DM, tome o ômega 3, mas faz efeito, é muito devagar. Tem que saber se é a quantidade certa, tá? Tem que saber se você tá tomando a quantidade certa, Rafael. Tá, geralmente, padrão é 3 mil miligramas diário, tá? Geralmente vem em mil miligramas, pessoal, toma uma cápsula só, geralmente é 3 mil miligramas, tá? É, faz uso depois do almoço ou depois da, da janta. Pessoal, 24 pessoas assistindo, inscreva-se no meu canal aqui, novo, vai falar só sobre saúde. Não tem nenhum vídeo ainda, mas vai ter, tá? Tá aqui na descrição, só clicar aqui embaixo, vai abrir o canal, vocês podem se inscrever. Tem 22 pessoas inscritas aqui já, 25 pessoas assistindo. Você que tá assistindo agora, tá gostando do tema, tá gostando do assunto. Se inscreva aqui, link aqui na descrição. Você que por acaso também não conhece a respeito de frequências, eu trabalho com a frequência do cobre, tá? Muito difundido aí no canal, o pessoal tem gostado bastante pra efeito de saúde, efeito de prosperidade, vários efeitos benéficos, tá? Pessoal, é uma coisa magnífica a frequência do cobre, eu faço uso todo dia também. Melhora o teu sistema imune na produção de interferon, tá? Quem quiser, entra em contato comigo, tá? Que eu faço o envio por e-mail da frequência do cobre, a partir de uma doação, um valor de 15 reais, tá? Tanto a frequência do cobre, pra quem quiser até a frequência do oxigênio, quem não tem também, pode entrar em contato comigo. Se quiser o link, eu posso estar enviando o link também, tá bom? Você conhece a chia? Conheço? Lógico que eu conheço a chia. Ela tem muitos benefícios. A chia, ele é um alimento que ele se característica pela quantidade de aminoácidos que tem, tá? É até um alimento afrodisíaco, mas... E caro pra caramba também, diga-se passagem. Mas, ó, quer ver uma coisa melhor do que a chia pra fim de aminoácidos? Pra esse fim de aminoácidos, tá? Olha só o que eu tô falando, pra fim de aminoácidos. É o ovo. Muito melhor do que a chia. No que concerne a aminoácidos. Gratidão profunda. Uma tia de câncer de intestino. Câncer de intestino, fazer uso de probióticos. Pré, pros simbióticos, tá bom? Tem que ser probióticos em específico, tá? Não é qualquer um. Tem que ser um específico pra isso. Dica ótima pra quem tem câncer de intestino. Ivana Lima, sim. Qualquer dia fala sobre descalcificação da glória mineral. Posso? Posso falar. Tá? Eu posso dar dica aqui como é que se faz, mas eu posso fazer e explicar sobre o assunto. Pessoal, Josimar, deixa a dica. Manda pelo zap, manda por e-mail. Tá? O meu e-mail é canaltiagolinux.com canaltiagolinux.com Manda um e-mail lá pra mim. Sugerindo o tema. Tiago, fala sobre determinado assunto. Que uma hora eu vou parar lá, vou ler e vou fazer um vídeo a respeito, tá? Canal Thiago Linux. Tiago com o TH, tá? Canal thiagolinux.com Arroba gmail.com Frequência do oxigênio indicada pra quê? Bom, quem descobriu a terapia de oxigênio, tá? Foi, não foi ele que descobriu não, tá gente? Mas foi um ganhador de prêmio Nobel que fez altos estudos e avanços a respeito do oxigênio, tá? O oxigênio na natureza, ele se comporta de duas formas. O oxigênio singler, o peróxido de oxigênio que é o O2 e você tem o O3 que é o ozônio. É, Von Ardeni, ganhador de prêmio Nobel, descobriu-se que ele criou a máscara de Von Ardeni. Que ele faz uso de oxigênio e faz uso de outras substâncias também. Onde você aumentando a sua taxa de oxigênio, você consegue melhorar muito a sua saúde em vários aspectos. Porque toda doença é uma mitocondropatia. Na verdade é uma má gestão de oxigênio pela mitocôndria. Então quando você melhora a sua ingesta de oxigênio, você melhora a sua saúde como um todo, tá? Não tem tempo pra explicar a quantidade de benefícios agora de oxigênio, a método de atuação. Mas, se você fizer uso de uma frequência que emula o oxigênio, você melhora principalmente o seu quadro de saúde e a questão intelectual também, pra quem estuda também. Então é excelente. É como se você estivesse tomando oxigênio puro. Uma das sensações que acontece quando você faz uso, começa, bota o fone de ouvido da frequência do oxigênio, você vai perceber que sua respiração vai melhorar na mesma hora. Em pouco tempo, 5 minutos, você já sente a sua respiração melhorar, tá bom? Então seria basicamente isso aí, a frequência do oxigênio. Coezima Q10, 100mg, vitamina D3, 25... Não. Ó, o coezima Q10... Coezima Q10... Eu recomendo você fazer ele de forma sublingual, tá? E se você estiver fazendo o uso do coezima Q10 puro, somente a coezima Q10, eu recomendo na quantidade de 50, e não de 100, tá? A menos que você esteja fazendo o uso da antifadiga mitocondrial, que aí é L-carnitina, coezima Q10, e ácido málico ou ácido oxolacético. Aí você pode fazer o uso de 100. Mas no padrão, se você tomar apenas coezima Q10, eu recomendo tomar de 50mg. Muito importante para quem faz uso de remédio para baixar a colesterol, no caso de uma civastatina, por exemplo, que deprime coezima Q10 e diminui a sua carga de força de energia, tá bom? Então, para quem não sabe, o corpo tem três processos de geração de energia. Ele pode usar carboidrato, ele pode usar proteína ou ele pode usar oxigênio. Quando ele usa carboidrato, quando ele usa proteína, ele passa por um processo do piruvato, depois ele vai por acetilcoezima A. No caso da gordura, ele vai por um processo de beta-oxidação. Então, vai direto, acetilcoezima A e entra no ciclo de Kebs. Quando você dá coezima Q10, você melhora a disposição, a energia, tá bom? E D3, o certo é você ver quanto está no sangue, tá? O bom é você estar entre 70 a 60mg, tá? 70 a 60mg por ml, tá bom? Tem que ver que, às vezes, o laboratório vem decimol, tá? Aí você tem que converter decimol para miligrama, tá bom? Tiago, gratidão infinita pelo seu trabalho maravilhoso. Muita luz e você. Ótimo, excelente explicação. Trombose na família, três mulheres como eu posso evitar. É, trombose, trombose, gente, é sangue sujo, tá? O sangue não consegue passar pelas veias, tá? Aí você mudar a sua alimentação, aumentar a sua ingesta de água. Isso aí é fundamental. Só o uso de você mudar a sua alimentação. Tá com trombose? Faz o seguinte. Começa a se alimentar só de legumes, sopa. Corta tudo que é ruim. Corta esses óleos hidrogenados, açúcar. Corta produtos industrializados. Faz o só de legumes e sopa. E faz uma hiperhidratação. Começa a beber bastante água, principalmente água alcalina. Começa a fazer os pratos e ver como é que a trombose não vai embora, tá bom? Uma dica importante. Pessoal que está assistindo, pode escrever no meu canal aqui. A descrição está aqui embaixo. O canal vai falar só sobre saúde, tá bom? O assunto é só sobre saúde. Esse é o único vídeo do canal Thiago Linux que vai estar falando a respeito de saúde, tá bom? A partir de agora, todo o assunto de saúde, você que quer saber sobre saúde, vai ser só nesse canal aqui. Link na descrição. Se inscreva. Senão vocês vão perder as dicas, tá bom? E eu faço consultoria também, tá bom, gente? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. O pessoal pediu muito sobre a frequência de oxigênio, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar na descrição aqui o link pro pessoal pode fazer a doação. Eu faço o envio pelo e-mail. Só um minuto, gente. Enquanto isso, vocês podem perguntar aí, que eu vou olhar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Só um minuto, gente. Por que eu acompanho o meu trabalho? Vou colocar o meu e-mail aqui pra vocês também. E o meu WhatsApp. Pra quem quiser serviço de consultoria, pode mandar um e-mail, mandar um zap, tá? Vai ter uma hora de consultoria comigo. Pessoal, coloquei aqui na descrição, tá? Dá uma olhada, vê se aparece pra vocês, por favor. Tem um link aqui, pessoal, que quer fazer uso da frequência do oxigênio, acessa o link aqui, faça a doação no valor de 15 reais e eu faço o envio pra você por e-mail, tá bom? O link tá aqui na descrição. Coloquei aqui o link da doação, coloquei o meu e-mail, caso vocês querem sugerir temas, tá bom? Que eu vou fazer a partir desse canal novo aqui sobre saúde. E eu coloquei o meu WhatsApp também, tá bom? Você pode me adicionar. O que eu peço, gente, é o seguinte. Pessoal que já me conhece há um tempo, sabe disso. Eu tenho o meu trabalho normal, né? O meu a fazer todo dia. E nem sempre dá pra poder responder o WhatsApp naquele momento, tá? E naquela hora que você tanto deseja. Por eu estar trabalhando, normal. Como todo mundo trabalha, tá? Mas sempre que eu parar, eu vou sempre estar dando uma olhada e dando atenção pra vocês. Pode acontecer, às vezes, você fazer a doação e eu enviar, às vezes, só de noite. Ou enviar no dia seguinte. Aí eu peço só que vocês tenham essa paciência por essa questão. Dá uma atualizada, Maria Cristina. Aperta o F5. Tá? Aperta o F5 na página. Pelo teclado. No caso, se você estiver no celular, tem a opção lá de atualizar. Então, você sai e entra de novo. Tá bom? Aí você vai ver lá na descrição. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui também no chat aqui pra vocês. Vou ver se eu consigo deixar aqui pra vocês poderem ver também. Não sei se é legal. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. É porque eu tô transmitindo nos dois ao mesmo tempo. Às vezes fica meio complicado. Mas, enfim. Pessoal do Facebook. Deixa eu dar uma olhada aqui no pessoal do Facebook também. Tá bom? Esquecido. Eu tô só no YouTube aqui. Esquecido o pessoal do Facebook. A pessoal, a grande maioria tá tudo pelo... Tá tudo pelo... Pelo YouTube mesmo. Facebook aqui tá... Tá parado. Vamos aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tá. Ó pessoal, tá aqui na descrição Vocês estão me vendo? Vocês vão entrar aqui no Youtube Aqui na descrição Vai estar aqui O meu novo canal Pra você poder se inscrever Deixa eu diminuir aqui Pra não atrapalhar, calma aí Tá certo Então vai estar aqui o meu novo canal O link pra poder se inscrever, tá vendo? O link aqui Da doação, pra você que quer fazer o uso Da frequência do oxigênio ou da frequência do cobre Também, o mesmo valor Só seja específico Você faz a doação E eu faço E você me manda um e-mail, um whatsapp Tiago, eu quero a frequência do oxigênio Tiago, eu quero a frequência do cobre, tá bom? Tem que me informar Porque eu não sei qual você vai querer Tá bom? E tem aqui, ó O meu e-mail Você pode mandar um e-mail também Canal Thiago Lino Que é sua roupa gmail.com Tá? E aqui tá meu whatsapp, ó Tá bom? Cadê a dd? 21-980519411 Conseguiu ver? Ok, fiz uma pergunta acima Maria Cristina Deixa eu ver aqui, Maria Que eu tava vendo aqui outra coisa Gargarete com bicarbonato E para cá Candidize, é isso? Não deu pra entender Candidize, mas tá difícil de curar Pois pegou na garganta também Ó Se for Candidize É isso mesmo Maria, confirma É isso mesmo Candidize Que eu vou dar a dica pra você Aí não apareceu É, já mandei aqui Isso, eu já li Com quem é melhor escovar os dentes Rose, dica legal pra escovar os dentes Carvão ativado Tá bom? Uma das melhores coisas, tá? Maria Cristina aqui É, já Maria Responde aí É sobre Candidize mesmo Que você quer? A sua dúvida Eu li direito Me confirma aí Sim Vamos lá A Candidize Principalmente em mulher Ela vem pro uso de glúten Tá? O glúten Ele tem uma substância Chamada glutamorfina A glutamorfina Aumenta a produção De 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 fungo Na vagina Dando corrimento vaginal Tá? Ah, Thiago Mas a Candidize É Garganta Eu sei Eu só tô explicando A respeito da Candidize Que tem vários tipos de Candidize Tem a Obcan Enfim Tem algum tipo de Candidize É causado pelo fungo Tá? Como é que você faz Tratamento de Candidize De maneira eficaz? Uma coisa Não é só isso Tá? Tem vários outros recursos Não existe um caminho Só que leva a Roma Existem vários Enfim Mais uma dica preciosa É o uso de água de coco Água de coco Juntamente com óleo de coco Óleo de coco Três colheres Uma de manhã Uma de tarde Uma de noite Tá? E água de coco A maior quantidade Que você puder beber Pelo menos uma garrafinha De água de coco por dia Faz isso durante 30 A 45 dias Você vai ver que vai embora Consecutivo Segunda Terça Quarta Quinta Na segunda Eu tomo uma colher de manhã De óleo de coco Extra virgem Vou tomar uma de tarde Vou tomar uma de noite Uma colher de sopa cheia E vou tomar pelo menos Pelo menos Pelo menos Uma garrafa de água de coco Tá? Isso aí E corta o glúten O glúten Ele tá na cerveja Tá no pão Tá no 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 Bom Tem vários alimentos Você tem que procurar o glúten Tá? Centeio, cevado e trigo Eu sei Maria Cristina Eu sei Eu sei que a sua bucal Eu sou Eu sou Como tem várias pessoas assistindo aqui Eu quis dar uma explicação Sobre Sobre a A candidíase Que a grande maioria É vaginal Tá bom? Mas eu acho que você entendeu O que eu expliquei Serve pra Porque as duas são causadas Pelo mesmo fungo Tanto faz Se é bucal Ou se é vaginal Tá bom? É o mesmo tratamento E aí pessoal Tem mais alguma dúvida? Vou Vou encerrar Vou encerrar a live Que já tô cansado também Já falei demais também Falei muito Vocês gostaram pessoal? O que vocês estão O que vocês acharam da live? Gostaram? Pessoal que estiver assistindo Dá like aqui na página Não esquece de dar o like aqui Isso ajuda pra caramba o canal Não esqueça de inscrever No meu novo canal Vou estar postando vídeo aí Diariamente Pessoal então Eu vou Pessoal aqui Acho que não tem mais nenhuma dúvida Obrigado aqui Pela presença de todos Espero que você tenha Tenham gostado Do meu vídeo aqui Fiz com bastante carinho Falei aqui De uma maneira Muito rápida De uma maneira De uma maneira pra tentar ajudar E fica aí Vocês tem meu contato Tem meu e-mail Se vocês quiserem consultoria Comigo Quiserem receber o tratamento Quiserem receber o tratamento Só me procurar aí Pelo meu Pelo meu Pelo meu WhatsApp E-mail Enfim Entrar em contato Comigo Que eu vou dar essa assistência Aí pra vocês Tá bom? E vou estar fazendo o vídeo aí De maneira gratuita Dando várias dicas bacanas No que concerne A Saúde Aí eu pergunto pra vocês Vocês que tem uma patologia Eu conheço alguém Que tem alguma doença Câncer Enfim Quanto vale essa informação Que eu tô passando pra vocês aqui? Fica essa pergunta aí pra vocês Quanto vale Ter a sua saúde de volta? Já pararam pra pensar nisso? Imagine você ter a sua saúde Quando você era criança Ser saudável Há quanto tempo que você não vem Tendo essa doença Você tá te entristecendo Você não tem vontade de trabalhar De fazer as coisas Tá? Entrando em depressão Tá? Muitas vezes a doença Apareceu do nada E tá te depreciando Tá tirando a sua energia Tá? E você acha que você vai Porque todo mundo fala Que isso aí não tem cura Não tem solução E você acha que você vai ficar A vida toda com isso aí Não é verdade, gente Não é verdade, tá? Eu tô O que eu quero trazer Juntamente com isso aqui É uma mensagem de esperança Existe solução Por causa de vocês, tá? A ausência da evidência Não é evidência da ausência Tá? Fica Fica a dica pra vocês Tá bom, galera?